Senhoras e senhores, bem-vindos para mais um tutorial, é isso aí, mais um tutorial de um painel, um lindo painel Vamos nos desafiar? Isso aí, meu nome é Mariel e sejam bem-vindos para mais um tutorial, como eu já falei Esse é o nosso canal na garupa, é isso aí, já aproveita e te inscreve, aciona aí o sininho, né, pra ficar ligado sempre quando a gente postar alguma coisa Tu chegou aqui então através desse vídeo, mas o nosso canal não se resume somente a tutoriais E a gente compartilha um pouquinho do nosso estilo de vida, que vocês podem acompanhar nos vídeos aí, dar uma fuçadinha no canal que vocês vão achar e vão ver tudo aí Esperamos muito que vocês gostem e fica o convite aí pra vocês acharem o que que tem aí atrás de todo esse canal e de mim, né Dessa pessoa que vem aqui falar pra vocês e ajudar um pouquinho dando dicas de macramê Esse vídeo tá na playlist como trabalhar viajando, isso aí, se tu quer trabalhar, se tu quer viajar e tu não sabe como fazer as duas coisas juntos Acompanhe o nosso canal e segue essa nossa playlist, certo? O nosso canal é lindão, eu tenho certeza que tu vai te apaixonar por essa nossa família, que é maravilhosa Quais são os ingredientes dessa receita de hoje? Primeiro, a gente precisa medir os fios e cortar os fios, então a gente precisa de tesoura e fita métrica, né Não dá pra medir só no braço, que nem eu faço E não dá pra gente cortar de outro jeito, a não ser com uma tesoura E uma outra coisa que a gente vai precisar também, que senão nada flui, é o barbante, né A gente vai usar um barbante cru, 24 fios Tcharam! Gente, não me esqueçam de que vocês não precisam abrir um rolo sempre, toda vez que vocês forem fazer um novo trabalho É, a gente pode usar o que a gente tá no meio, né, do caminho, o rolo que tá no meio Desculpem pessoal, mas nós temos nossos filhos e nossos cachorros que gritam pelo pátio E não tem como abafar esse som, tá? Então provavelmente vocês vão ouvir isso até o fim do vídeo e até nos próximos vídeos A gente tem três cria que correm pelo pátio, tá? Tá, aqui tá o fio Aí pra esse painel especificamente a gente vai usar bolinhas de madeira, tá? Aqui Pode ser do tamanho que vocês quiserem, porque vai depender assim, né Do que tiver na cidade de vocês também Dependendo, vocês também não vão encontrar de madeira, vocês vão encontrar de plástico, que imita, né Eu particularmente gosto mais, bem mais, assim, das que são de madeira, né Aqui, né Não posso ser Ai meu Deus Ai É que se eu puxar com tudo, a bolinha vai... Ai Jesus São bolinhas de dois tamanhos, tá? Essa aqui é a maior, que o meu marido mandou eu botar bem pertinho E essa aqui é a menor, que o meu marido também mandou eu botar bem pertinho Vocês vão usar mais bolinhas pequenas do que as bolinhas grandes, tá? Então eu já vou dizer a quantidade aí que vocês vão precisar pra fazer esse painel, tá? A produção tá dizendo que a lista de materiais estará na descrição desse vídeo Então tu pega e clica aí na setinha, abaixo desse vídeo, né Que vai estar toda a lista de materiais, ó Ó, o meu marido é muito organizado e ele imprime pra mim tudo que eu tenho que dizer Ai tá aqui, a lista tá na descrição Mais uma vez, obrigada por tu tá aí ainda, né Vamos começar esse painel E tem mais uma coisa que a gente vai precisar usar também Que é o suporte que a gente vai colocar esses fios e essas bolinhas e tudo mais, tá? Também vai estar aí na descrição o tamanho certinho E provavelmente aparecerá na tela aí do que é agora nesse momento, tá? Invernizem ela por vários motivos e dois deles Vai ficar mais bonito, esse aqui é o verniz brilhante Pra artesanato mesmo E também porque não vai, assim, embolorar e vai evitar que ele se deteriore mais rápido, tá? Então vamos lá, vamos começar e vamos colocar este suporte ali Vem comigo que vai estar, ó Um must este painel, ó Preparem as fitas Prepara a tesoura Prepara o varão Prepara o barbante Prepara as bolinhas e vamos começar mais um painel Vem comigo Então agora nós vamos cortar os fios Isso aí Eu esqueci de falar uma coisa, gente Esse cordão aqui é o barbante cru, tá? 24 fios Tá? A marca não importa, tá, pessoal? O que importa é que seja 24 fios Pode fazer com um fio mais fininho, não tem problema Só que o resultado vai ser diferente, né? Pode ser um fio mais fino ou um fio mais grosso Se vocês acharem aí na cidade de vocês Porque às vezes é difícil encontrar o 24 fios A gente aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena A gente demorou um pouquinho, assim, pra achar Então nós vamos cortar 38 fios, tá? De 6 metros cada um Isso aí, por isso que vocês precisam ter a fita métrica e a tesoura, tá, gente? Então são 38, 38, ou 13, 8, 38 fios de 6 metros cada um, tá? Vai 19 fios de um lado e 19 fios do outro E ainda depois tem mais dois fios que são menores, bem menores Que é onde estarão as bolinhas, tá bem? Então agora nós vamos cortar esses 38 fios aí Quero saber quem é que já curtiu, quem é que já se inscreveu Se tu já se inscreveu depois que tu fizer o coisa aqui Tu comenta pra gente aí se tu tá gostando, se tu não tá gostando O que é que tem que mudar Lembrando também, como eu falei no vídeo anterior da prateleira Que o YouTube agora disponibilizou pra nós É um botãozinho embaixo de cada vídeo aí, que é o botão de valeu E esse botão aí, vocês clicando nesse botão Vocês vão ver que vai aparecer aí uma caixinha, né? Que é onde vocês podem colaborar conosco Isso aí Se tu já viu esse botãozinho aí embaixo, dá um clique aí Pra ver o que acontece Se acontece uma magia Não, tô brincando Acontece que aí se tu tá curtindo o nosso trabalho Se tu quer ver mais vídeos como esse Se tu quer ver a minha pessoa aí na tua timeline Tu vai clicar aí E a colaboração é a partir de dois reais Nem é um valor tão absurdo assim, né? Até porque dizem que tem aquele ditado, né? De grama em grama a galinha enche o bico O papo, sei lá, eu... Mas enche alguma coisa E a gente fica feliz Bom, então cortei todos os fios, né? Agora a gente vai colocar todos esses fios aqui no nosso varão Primeiramente nós achamos as pontas, tá? Porque o fio, ele vai pro varão, ele vai ficar duplo, né? Então nós vamos achar a ponta E nós vamos achar a laçada dele, né? Onde vai fazer... Onde a gente vai colocar no varão Então aí a gente vai puxar todo o fio Achamos aqui Pra colocar no varão, tá? São 19... São 19 fios em cada lado Então nós vamos começar por um lado E aí depois a gente vai pro outro lado, tá? Aqui então, nós vamos pegar o meio do fio aqui, tá? Vamos colocar por cima Do varão E vamos passar as duas pontas por dentro do lacinho Firma ele aqui pra ele não andar, né? E puxa E aí aqui nós temos o primeiro ponto Assim nós vamos fazer com todos os outros fios A gente vai fazer o mesmo processo Até ele ficar todo cheio de fio, tá, gente? Aqui achamos as pontas, então Aqui estão as duas pontas Agora nós vamos achar o meio Aqui está E nós vamos passar por cima do varão E vamos passar todos os fios por dentro Da laçada ali atrás E puxa Pra firmar aqui Agora nós vamos colocar 19 fios aqui E depois a gente vem de lá pra cá Colocando o restante dos fios Tá bem? As duas pontas, então Tá vinte do fio Vamos achar aqui O meio desse fio Aqui está o meio do fio Vamos passar por cima do varão Aí lá atrás, né? E aqui nós vamos passar Esses dois fios aqui Dentro Da argolinha aqui Nunca sei o nome desse negócio Laçada? Laçada, gente Laçada E aí puxa ele aqui Pra firmar Vamos mais um Pra fixar Pega o fio Acha as duas pontas Por que que tem que achar as duas pontas? Pra não ficar uma ponta assim e a outra assim, ó Senão ele vai acontecer isso Se vocês pegarem de qualquer jeito Então tem que achar as duas pontas aqui Acha o meio E coloca no varão Fio por cima Atrás E vamos colocar agora esses dois aqui Na laçada Segura aqui em cima Pra ele não andar Puxa os dois E Firma Beleza? Vamos encher de fio agora aqui Pra depois a gente Dar continuidade ao trabalho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto